Mas olhem pra essa menina, olhem! Ela está perdendo o rumo pra vocês preservarem uma mentira! Paloma, minha querida, eu vou te dizer a verdade. Toda a verdade. Então existe uma verdade, vó. Existe uma verdade que nunca ninguém quis me contar, me fala. Que não vale a pena ser remexida, Paloma. Você sabia que aos 18 anos, por lei, o filho adotivo tem o direito de saber quem são os seus pais verdadeiros? Ao invés de convocar uma reunião em família, uma conversa em família, eu podia abrir uma investigação, mas não, eu só quero saber a verdade, eu só quero ouvir a verdade da boca de vocês! Por mais que você procure, Paloma, você não vai encontrar... O papo soberano, a Paloma tem o direito de saber se existe alguma coisa a ser dita, porque simplesmente não se diz. Cala a boca, Félix! Por que você sebra até o espaço e tu comigo? O meu amor de Deus, César! Paloma, eu posso entender a sua angústia, minha filha, mas pra que desencadear uma crise na nossa família? Você acha justo comigo, com o seu pai, com o seu irmão? Justo! Sou eu querer saber a verdade! Me fala, vó! Me fala! Que segredo é esse? Que verdade é essa? Me fala, vó! Pelo amor de Deus, me fala! Agora que eu comecei a falar, eu vou continuar. Vai continuar coisa nenhuma, velha intrometida! Peraí, não fala assim com a minha mãe! Não se preocupe lá! Do César eu espero tudo! Eu também espero tudo da senhora, dona Bernarda! Desde que se abrigou aqui nessa casa, vive dando indiretas! Foi a senhora que provocou a Paloma pra insistir nessas suposições! Não, senhor! Não, senhor, não é verdade! Eu sempre desconfiei que tinha um segredo! Aliás, eu tive bons motivos pra saber que eu sou adotada! Mas não é só isso! Não é simplesmente isso! Porque as mães amam seus filhos adotivos como se fossem seus! Só que a minha mãe não é assim! Tem alguma coisa errada! Tem alguma coisa que eu não consigo entender! Por que a minha mãe me trata assim? Por que ela não gosta de mim? Ela tá sempre contra mim! Minha filha, isso não é verdade! Eu me preocupo com você! Eu tomo conta de você! Criticar é ajudar, mãe! Você só me critica o tempo todo! Você é incapaz de ficar do meu lado uma vez sequer! Como qualquer mãe faria! Até agora que eu perdi a minha filha, você já me chamou de tudo até de desequilibrada! Pra você, eu tô sempre errada! Será que você não pensa que eu possa estar certa? Que eu posso estar falando a verdade? Você não pensa em ficar do meu lado e me apoiar nenhuma vez sequer? É o jeito dela, Paloma! Chega! Eu quero saber a verdade! Me fala a verdade! Paloma, você é a nossa filha! Nós te amamos! Eu vou falar, César! Já passou da hora da Paloma saber de tudo? Paloma, minha querida! Você é a filha do César! Mas não, Capilar! Você é a filha do César com outra mulher! Tá dizendo, Val, que eu sou a filha do meu pai como mamante? Dona Bernarda, eu não permito que a senhora continue jogando a minha filha contra mim! Eu sou obrigada a dizer a verdade! Eu não... Eu não posso deixar essa menina sofrer, ficar na dúvida o resto da vida só pra te preservar, César! Tô pasmo! O que que tá acontecendo? Então a Paloma é filha só do César? Sim! Sim, Paloma! Você é filha do César! Como amante! Paloma, eu sei que eu nunca fui uma boa mãe! Eu reconheço que nós tivemos nossas diferenças... É óbvio! Eu sou a filha do meu pai como amante! Que traga! Eu posso te explicar! Deixa eu te explicar! Deixa eu te contar! Sabe, eu... Eu era muito jovem! Era alegre, feliz! Recém-casada! Eu sentia que eu era muito bem casada! Com o César! Só que eu queria muito ter uma filhinha! Muito! Mas eu tinha problemas de concepção, então... Nós resolvemos que nós íamos adotar uma menina! Procuramos em abrigos e... Falamos com pessoas influentes! Mas... Mas adotar uma criança não é... Não é tão fácil e não é tão rápido assim! Principalmente quando a gente... A gente faz algumas exigências! Uhum! Eu imagino... Uma menina loirinha deve ser um artigo muito valioso no mercado! Paloma, sua mãe te ama! Pra que remexer nesse passado? César! Eu preciso falar com a Paloma! Eu preciso contar tudo pra ela! Eu preciso que ela entenda as minhas... Contradições! Minha filha, como eu tava contando, eu... Bom... Eu e seu pai nos inscrevemos num... Na fila de adoção, sabe? Ficamos esperando, era difícil encontrar uma menininha... Mas um dia... Mas um dia... Um dia ele chegou com você no colo, sabe? Assim, pequena, nos braços dele... Ele tinha conseguido uma menina de adoção, ele... Meu Deus, como eu fiquei feliz, como eu fiquei feliz... Aí nós fizemos tudo direitinho... Nós... Nós registramos você no nosso nome... Fizemos... Tudo e você passou a ser a... A nossa filha... A minha... E... O César! Por isso que não há fotos da Paloma recém-nascida no seu álbum, vovó! Exatamente! A Paloma só chegou aqui com um ano e meio!